E por falar no mês de consumidor, que é comemorado no mês de março, como a própria Tati Simon já nos informou, vem ganhando força nos últimos anos e tornou-se uma grande data no primeiro semestre para o varejo. Aqui em Três Lagoas não é diferente para o setor varejista da cidade, que quer aproveitar desta publicidade gerada pela data comemorativa e aumentar as vendas e diminuir o impacto negativo causado pela pandemia da Covid-19. No centro de Três Lagoas é possível ver um cenário diferente dos últimos dois anos. Mesmo que ainda tímido, o movimento tenha aumentado e as expectativas do setor varejista têm aumentado. Outro fator importante para a melhora econômica do setor são as datas comemorativas, como por exemplo o mês do consumidor, comemorado neste mês de março. Segundo a Federação Nacional do Comércio, a Fê Comércio, o mês vem se tornando uma grande oportunidade econômica, assim como o Natal, Ano Novo, a Black Friday e outras datas comemorativas. Após dois anos de pandemia, o mês do cliente é uma oportunidade a mais para que os comerciantes atraiam clientes e, consequentemente, aumente suas vendas. Suede também enfatizou que o ano de 2022 será marcado pela retomada da economia e, consequentemente, aumento nas vendas do setor varejista. Coincidiu agora, nessa semana, que houve o decreto municipal de liberação do uso das máscaras, deixando como facultativo o uso ou não da máscara, e isso faz com que nós tenhamos a esperança de melhor movimento, que as pessoas saiam mais às ruas, que elas tenham menos medo de sair para fazer compra, enfim, aquela tranquilidade para a pessoa ter mais liberdade de poder se movimentar. Porque tem muita gente também que não gosta de usar máscara, por isso às vezes nem sai às ruas. E nós estamos orientando os vendedores, os lojistas, os gerentes de lojas, para que, ao atender o cliente, atenda de máscara, né? Porque assim ele protege a si mesmo e protege também o seu cliente, né? O que nós temos sentido, realmente, é que as pessoas estão saindo mais às ruas, né? Mas uma grande maioria ainda, você pode até perceber, que estão usando máscara, né? Mas a liberdade é maior, né? E a nossa esperança é que, realmente, a retomada da atividade econômica, ela seja substancial, né? Porque, afinal de contas, nós tivemos dois anos de pandemia, onde o comércio teve esse reflexo negativo, né? Da baixa, né? Das vendas. E agora nós estamos na expectativa de que esse ano, né? A pandemia ainda ir embora, nós tenhamos condições de vender muito mais do que aconteceu nesses dois anos que se passaram. Essa sensação de um movimento maior, citado pelo presidente do CIN de Varejo, foi possível ser percebido nessa loja de roupas femininas. Para a responsável pelo marketing do estabelecimento, Vitória Silva, a publicidade gerada pelo mês do consumidor, vem gerando curiosidade dos consumidores e aumento nas vendas. Sim, olha, realmente, o fluxo de clientes que entraram na loja aumentou bastante, principalmente depois da flexibilização no uso de máscara, a grande demanda da loja, graças a Deus, subiu bastante. Para a diarista Renata Alves, essas datas comemorativas são um estímulo a mais para que ela, como consumidora, faça suas compras. Além disso, a queda no número de infecções da pandemia da Covid-19 faz com que as pessoas saiam mais de casa e se sintam mais estimuladas a comprar roupas novas, por exemplo. A gente está tendo mais forte trabalho. Devido à pandemia, a gente parou um pouco, muita gente ficou sem trabalho. Hoje a gente vê bastante serviço, né? Pelo menos na minha área também, tem bastante serviço, né? E estimula um pouco mais a gente gastar. Assim, não tanto, mas acaba gastando, né? Tanto com roupa, com tudo, mas a gente gasta, sim. Às vezes o próprio comerciante coloca ofertas que dá para a gente estar gastando, né? Então, para a gente fica melhor para gastar. E agora, com essa pandemia diminuindo cada vez mais, a gente que é mulher ama gastar, né? Então, a gente gasta mesmo, acaba gastando. Com pandemia não, a gente acaba gastando um pouco também.